Oi, gente! Então, eu tô gravando esse vídeo hoje pra contar pra vocês a suposta data da minha cirurgia ortognática, mas antes disso, pra você que não me conhece, meu nome é Cissa Alves, esse aqui é meu canal e nele eu trato das minhas experiências em relação à cirurgia de expansão de maxila e as minhas expectativas em relação à cirurgia ortognática. Então, pra você que é novo aqui, já se inscreve, aqui ou aqui, eu nunca sei, curte o vídeo e é isso. Então, semana passada eu conversei com o orientador do meu cirurgião, o orientador que acompanha o meu caso desde a expansão de maxila e, como vocês sabem, a minha cirurgia ortognática já estava agendada pra abril, hoje são 28 de maio de 2018. A minha cirurgia foi agendada a primeira vez pra dia 13 de abril e, por conta do planejamento, não tá pronto, foi adiada pra 11 de maio e agora, antes do dia 11, foi adiada novamente, porque outro cirurgião de outra cidade foi convidado, segundo informações, esse cirurgião foi convidado pra participar da minha cirurgia. Então, eu tive e tenho que esperar uma disponibilidade na agenda dele. Semana passada eu conversei com o orientador do meu cirurgião e ele me explicou que, na verdade, esse outro cirurgião não foi convidado. Ele solicitou participação na minha cirurgia, porque, dado um determinado momento, ele começou a acompanhar também o meu caso. Então, ele pediu pra o orientador pra participar da minha cirurgia também. E agora tá esperando uma data que ele esteja disponível pra ir pra Salvador, porque ele é de Vitória da Conquista, pra ir pra Salvador pra participar da minha cirurgia. Só que o que acontece? Os exames pré-operatórios têm data de validade, normalmente seis meses, se eu não me engano. Dependendo do exame, seis meses. Tem outros que menos. Mas os exames de praxe, os exames de sangue, que são de laboratório, o eletrocardiograma e o raio-x de tórax, a validade é de seis meses. E o exame e a avaliação pré-anestésica também. Só que eu fiz esses exames, se eu não me engano, no final de fevereiro ou no começo de março, entre essas duas datas, assim. E meus exames vão perder a validade, né? E foi isso que eu questionei com o orientador do meu cirurgião. Então, ficou definida a minha cirurgia pra o mês de julho, só que ainda não foi definida a data. Ele ficou de me confirmar a data dessa semana. E aí eu tô esperando. Ele me falou também, o orientador do meu cirurgião, que o meu planejamento tá ficando bem bacana. Que o meu rosto vai mudar bastante. Eu vou ver se eu consigo que ele me passe as imagens pra eu tá compartilhando com vocês. Apesar de que eu não tô criando muita expectativa em relação à mudança estética. A gente sempre cria expectativa, né? Mas assim, eu até tava pensando isso esses dias. Mas eu não fico imaginando como é que eu vou ficar, como se o meu rosto vai mudar muito. Eu sei que vai mudar, mas eu não fico criando imagens na minha cabeça. Acho que já é uma defesa pra eu não me frustrar, né? Porque eu já vejo tantos casos de pessoas que idealizaram o resultado mirabolante, pós-cirúrgico e depois se sentiram frustradas. Então, eu tô me preservando em relação a isso, né? Eu sei que a gente sabe que a cirurgia ortognástica não é nenhum milagre. Você não vai acordar com um rosto totalmente diferente, não. Suas deformidades vão melhorar e aí seu rosto vai ficar mais, como é que eu posso dizer? Simétrico, né? Vai ficar mais harmonizado. Então, eu vou ver se eu consigo as imagens pra estar passando pra vocês. Então, é isso, gente. Eu tô esses dias um pouco sem tema pra compartilhar. É porque meu tratamento tá parado e eu tô esperando. Agora, eu tô fazendo algumas coisas na parte de... Tô fazendo... Vou fazer a limpeza antes da cirurgia. Tenho algumas restaurações pra fazer também que eu vou... Enfim, tô me preparando pra cirurgia ortognástica. E se tudo der certo, agora em julho eu opero. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Se inscrevam no meu canal. Curtam esse vídeo. É super importante a inscrição de vocês. Como eu já havia dito anteriormente, o YouTube mudou a política de parceria. Então, eu não consigo mais monetizar os meus vídeos. Só a partir de mil inscritos. E eu preciso da colaboração de vocês. Então, por favor, quem está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal. Não custa nada. E ainda me ajuda, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Facebook, o link do meu Instagram. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma mensagem que você queira me mandar, pode ficar à vontade, super à vontade. Eu sempre falo isso. Eu sempre respondo as mensagens. Quem me acompanha sabe que eu tô sempre disponível. Na medida do possível, claro. Mas eu tô sempre disponível pra responder a vocês, tá bom? Se quiserem também, podem comentar aqui embaixo. Então, é isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.